Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Rapaz tinha três juntos Atrás dele tem um monte Porra, eles me viram aqui escorreram Estava com ele aí Você viu esse? Sim Estava escoltado, dois de cada lado O Marzinho acabou de pegar um tucunarézinho ali Esse é o mazoso Aí ele aí Olha lá Aí aí Oi 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 Ai Ai Aí Mas eu também perdi mas perdi E aí Bota aqui por cima, tem problema não Rapaz, você viu? Pequenas traídas, grandes emoções Tucuninha Tucuninha Mini Vai crescer Vai crescer Tucuninha Bonito hein, tem outra atrás, tem outra atrás, tem outra atrás, tem outra atrás Meia água Meia água É um casal velho Nossa Senhora Nossa Senhora Olha o tamanho Marzinho, olha o tamanho Marzinho Olha o tamanho Marzinho Olha aí Marzinho Olha aí Marzinho Olha aí marzinho Olha aí, Mazinho Cavalão Olha que peixe maravilhoso Olha aí, ó Fazer pôr dentro da água, pôr pôr Valeu meu parceiro Mazinho Estamos hoje desvendando os segredos do Rio Doce É isso aí, turma